Vamos tentar fazer mais uma vez aqui o nosso incrível Vampiro Aziza, mano! Mentira, vai! Mentira! Parei, 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 parei! Mentira, vai! Mentira, 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 mentira... Então, mano, eu tô aqui de volta, cara, e bora tentar fazer o Azucar Busch! Eu coloquei aqui na minha ilha o Rei do Vinhedo já, né? E o... e o Cornocelo, os dois estão no nível 10, evoluí as pra nível 10 já, né? O Rei do Vinhedo eu tinha colocado com vocês, o Cornocelo eu coloquei em off, tá muito cedo, mano, tu deve estar com a cara de muito sono aí. 1, 2, 3 e... Conseguimos o açúcar bache de primeira! Eu não acredito, é mentira. É meme, é meme, é meme, cara, não, isso não é real, isso é meme, galera, vocês estão me zoando. Mano, eu acabei de acordar, sério, eu acabei de acordar, minha voz, vocês estão vendo minha cara? Olha minha cara! Mano, não acredito, velho, eu não acredito que a gente fez de primeira, cara. Ah, não consegui fazer a pompom. Cara, eu ainda ganhei, mano, 25 diamantes na roleta ontem, cara, que eu tirei print aí e eu entrei pra jogar um pouco. Mas então, mano, vamos colocar o hotel aqui na nossa ilha, eu acho que aqui vai ficar um lugar legal pra ele, né? Ele pode ficar mais escondido ali mesmo, eu não vou evoluir ele agora, eu vou. Eu acho que eu vou ter que evoluir, né? Porque tem muito monstro pra me guardar ali, eu vou ter que acabar evoluindo ele. Vamos vir aqui gastar 10 diamantezinhos? Pelo menos é baratinho. Ah, tem que ser nível 18 pra evoluir? Ah, eu não acredito, cara. Não acredito. Pelo menos eu acho que vai dar pra deixar o T-Rox raro na ilha, né? Tá bom, né? Tá bom, não vai ser tão ruim assim. Nossa, a ilha de planta tá bonitinha. E pra que, mano, que eu fiz isso? Eu também tô decorando minha ilha de planta e minha ilha de frio. Então agora vou decorar minhas ilhas e eu volto com vocês logo, logo. Nossa, galera, agora eu vou lembrar aqui, mano. Eu nem tô vendo mais o meu coliseu, mano. Eu nem tô mexendo aqui. É também, eu tô muito no começo aqui, tipo... Eu acho que não é legal ficar focando aqui, né, mano? Eu acho que não é muito bom. E também eu nem fui na minha ilha tribal ainda, né? Porque eu acho que tem algumas vaguinhas aqui pra gente colocar galerinha, galerinha, galerinha do YouTube. Tem, ó, mano, tem muito... Que que é isso aqui, mano? Ai, ah, mano, não vou te colocar também, não, ó. Tô zoando, mano. Vou colocar assim, tem que ver se tem... É, tem vaga assim, dá pra colocar todo mundo aqui. Vamos colocar esse manito aqui, ó. Beleza, mano. Olha que ilha tribal da hora, mano. Tá ficando muito bonita a nossa ilha tribal aqui. É muito bom que ninguém tá upando ainda, né, mano? Tipo, será que tem alguém que tá upando aqui? Ó, ó. Ah, mano, o MySingMonsters, hashtag FVMySingMonsters, tá upando, cara. O mano é mito demais, hein? Ó, o cara tá... Ó, tá podendo, já tá evoluindo já, hein? Mas então, mano, agora é essa enrolação mesmo. Vamos vir aqui. Vou lá. Vocês vão ver, acho que time-lapse aí. Eu não sei se eu vou fazer time-lapse ou não. Eu acho que não, né? Pra dar aquele gostinho de suspense. Então, bora lá decorar as ilhas. Galera, eu não acredito. Eu não acredito que a gente fez o D-Jobby. Mano. Fantominho. D-Jobby. Açúcar Banshee. Mano. Isso é impossível. Não. É meme. Vampiro Hansen. Mano, é meme, velho. É meme. Isso não é real, velho. É meme, é meme. Eu vou parar, galera. Eu vou desinstalar o MySingMonsters Steam, cara. Mano. Cara, não é possível, velho. Isso é impossível. Vamos até roletar aqui, porque, cara... Mano. Não tem como, galera. Não tem como. Mil de comida? Depois de eu ter ganhado o D-Jobby, Fantominho, Vampiro Hansen e Açúcar Banshee, eu acho que já é aceitável ganhar mil de comida ali, né, cara? Vamos entrar aqui na minha ilha de ar. Beleza. Vamos colocar... Vamos, na verdade, vender esse panguim aqui, né? Que eu fiz ele. Não era pra fazer panguim. Era pra ter feito a pompom. Só que não saiu, né? A pompom não quis vir pra gente. Agora sim, eu acho que a gente pode vir aqui e fazer o Dom Sapo. Vai. Faz o Dom Sapo aí mesmo. Tranquilo. Já vamos passar direto pra ilha do... Opa, aqui não, mano. Aqui, ó. Pro Refúgio de Fogo. Mano. Eu não tô acreditando, velho. Isso é impossível, mano. De verdade. Isso não é verdade, velho. Vamos vender aqui a nossa Brilha Coruja. Passa o Florespinha pra cá. Mano, olha ali, velho. Tem de ouro que a gente ganha com essa estratégia, galera. É muito bom. Muito, muito bom. E eu tava sem ouro pra terminar a minha decoração. Agora sim, eu tenho ouro pra terminar a decoração. Então, eu vou lá terminar a minha decoração, né, galera? Porque agora sim, eu vou conseguir terminar ela. Opa, mano. Tamo aqui de volta. E agora, vamos tá colocando o pantomim na nossa ilha. Cara, até que enfim. O ovo dele chocou, cara. Olha que lindo, mano. Olha isso, galera. Olha os detalhes, mano. Que isso, velho. Mas o Shingy Monster existia muito lindo, mano. Eu vou até tirar uma print aqui. É no F12 que tira essa print. É no F12. Mano, olha que lindo, velho. Mano, esse aqui é muito lindo, velho. Muito lindo. Vamos aproveitar, pegar esse diamantezinho aqui também. Mandar um salve pra galera aí, né, mano? Valeu aqui, mano. Ao Lau... Laurenea. Laurenea. Aqui é o Loes. Loes. Ao It's Gaming. Valeu. Ao João Gabriel. É nóis, mano. Aqui é o Pieri. Pieri. É nóis. Ao Toxic. Aqui é o nosso amigo. Hashtag FV. Bedanzin. Top Steam. É nóis, mano. Ao Fire João Vitor. Obrigado aqui, mano. Ao ALXWTTS1. E ao nosso amigo AST. E o código dele aí, mano. Obrigado por terem acendido minhas tochas. Vamos estar colocando o Phantom X na ilha agora, cara. Vamos colocar ele bem aqui assim, ó. Bem aqui no meio. Pra ficar bem estiloso. Vocês estão pegando spoiler de decoração aí, né, mano? Não tem o que eu possa fazer. Colocamos ele. E vamos evoluir ele até o nível 10, galera. Muito top. Vai ficar muito da hora mesmo. Phantominho. Nível 10. Vai dar muito ouro pra gente. E vamos até pegar aqui uma conquista que a gente fez. Nossa, só 5 mil de ouro mais Sigmonsters. Que pobridão, cara. Que isso. Vamos aqui dar até uma roletada aqui na nossa roleta, né, mano? Roletar o... Não tem como roletar outra coisa, não sei a roleta, né, mano? Tá, ganhamos 13 mil de comida. Mais ou menos, tá? Isso é legal até. Vamos passar o de Joby pra cá, né, mano? Nossa, a próxima parte vai ser da hora, hein? Vai ter o açúcar bucho de Joby na ilha. E agora, mano, eu tava vendo aqui... Ah, tem que entrar na ilha de frio também, né, mano? Porque aqui tem que passar o nosso vampiro Ranzins ali, mano, pra nossa creche. Tranquilão. Vamos acertar as tochas. Olha o Aldrezin. Olha o Gerson Player. Olha o aqui, mano. Olha o Chinks. É nóis, mano, por ter cedido minha tocha. Olha o DJ Relaxado. É nóis, olha o Athletic. E aqui é o Kraken Gamer. É nóis, Kraken Gamer. Valeu por ter cedido minhas tochas aí. E agora, mano, eu vou dar uma olhada aqui no Ubling que eu posso estar ativando, que eu vou ativar alguns Ublins. Eu vou tentar, primeiramente, ativar aqui o nosso incrível... Aqui, eu posso usar... Posso fazer o Panguim e o Kongli. Beleza? Então, vamos estar fazendo assim. Vou tentar ativar agora meus Ublins, galera, porque eu preciso de Cacos, né? E eles vão ajudar bastante a gente também com os nossos Dimas. Então, vamos aqui fazer mais um Panguim. Beleza? Na represa. Na ilha de planta, eu faço o T-Rox, que já tá feito ali praticamente, já, né? E agora, eu vejo quais os monstros que faltam. Deixa eu olhar direto no T-Rox aqui, né? Eu não preciso ir lá na ilha. Posso olhar direto do T-Rox. Preciso fazer um Carvalho Polvo. Então, mano, vai ser muito easy pra ativar esses Ublins aí. Acho que um dia eu consigo ativar eles. Tipo, ativar os... Eu esqueci o nome dele, mano. Eu literalmente esqueci o nome do Ublins. É o Libelos, né, mano? Agora eu lembrei. Na ilha de ar, vamos colocar o nosso Pico-In aqui, né? Top demais. Nossa ilha de ar tá ficando muito chique. Eu vou focar em evoluir ela, né? Já que eu não vou comprar, mano, outra ilha agora, por agora. Eu não quero comprar o meu Oasis de Fogo. Quero fazer as coisas simplesinhas aqui. O pano devagarzinho. Passa esse nosso incrível Dom Sapo pra cá. E agora é barulho tentar fazer a pompom mais uma vez. Será que a gente consegue fazer a pompom, galera? Não conseguimos. Infelizmente, falhamos. Vamos evoluir o nosso castelo aqui. Muito bom. Isso vai te dar bastante a gente. Vamos entrar no nosso Fire Raven. Pra gente poder vender ali nossos monstros. E ganhar dinheiro vendendo os monstros. A gente é muito... Mano, a gente tá fazendo praticamente o contrabando de florespinha. E aí de Brilha Coruja, galera. Não me denunciei por mais seguir monstros não, galera. Então eu vou ficar trecho aí com vocês. Não me denuncia não, hein? Não me denuncia não. Galera, eu vim aqui gravar isso pra vocês. Eu ganhei 25 relíquias, cara. Mano, 25 relíquias. Mano, olha isso, velho. Estamos com 45 relíquias já, velho. É muita relíquia. Mano, se eu não tivesse vendido minha... Se eu não tivesse comprado a Kaina, se chegasse a promoção de Herdo, eu já conseguiria comprar um, velho. Mano, muito top, muito top, velho. Eu gudei muita sorte agora. Pode, pode. O quê? É eu? É lá o celular. É lá o celular, tá vendo? É lá, ó. É lá o celular. Ó. Ó o bichinho, o bichinho, o bichinho. O cara tá me tirando aí, né? Vamos. Ó. Ó, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó. Ó, 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 ó. Bito? Qual é o nome dele? Fala. Florecinha. Fala. Florecinha. Apinha. É, apinha. Vou colocar o nome de apinha. 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 Vou colocar o nome de apinha. Apinha. Aê, apinha. Apinha, né? Apinha. Ó, agora aqui, ó. Vou pegar aqui. Apinha. Ó, passa pra cá. Vamos fazer mais um aqui, vamos. Ó. Apinha. 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 Obrigado.